Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom gente, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí, né, no título Eu vou mostrar pra vocês a minha ring light Gente, sim, eu ganhei uma ring light Tô muito feliz, ganhei de um amigo que eu conheci lá no TikTok Quero agradecer muito ele Eu não vou falar o nome dele aqui, né Não entendi foi nada Mas eu quero agradecer muito ele por ter me dado esse presente, tá bom? Eu confesso que eu fiquei muito feliz E eu consegui realizar esse sonho, graças a Deus e graças a esse meu amigo Demorou um pouquinho de chegar E eu fiquei mega ansioso, mega preocupado de não chegar e tal Mas graças a Deus chegou E agora eu vou mostrar aqui pra vocês E espero muito que vocês gostem também Oi gente, tudo bem? Apareci de novo aqui no vídeo do Matheus Sim E ajudar ele aqui a gravar esse vídeo Eu achei que ele ia ficar com uma faca, peraí Uma faca? É Uma tesoura, né? Gente, eu esqueci de apresentar a irmã Rosinha É verdade Ela tá aqui me ajudando a gravar este vídeo Ela está sendo a minha filmadora Então ela está participando deste vídeo comigo Eu tô gravando este vídeo Hoje, né? Que é domingo E essa handlight maravilhosa Chegou na quinta-feira Eu não gravei antes Porque Eu não abri antes, na verdade Porque eu decidi deixar a ansiedade um pouco de lado Ai, que tudo, olha Esse aqui é o tripé Vamos abrir aqui pra ver Peraí 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 Puxa aí Ah, tá Ai, que tudo Nossa Vocês estão conseguindo ver Ele é de dois metros, parece? Dois metros? Sim Gente, vocês estão conseguindo ver minha felicidade, né? Ai, gente Muito bom, Matheus Olha aí Oi Agora esse aqui você puxa pra cima Puxa aí, vamos ver se sobe Aqui Não, aqui assim Em cima Puxa Puxa Sobe Olha Aí tem uma Tem uma travinha aqui, ó Que dá pra você Travar É Apertar aí pra travar Hum Entendi Não, está ótimo, vixe Perfeito Perfeito Preparados? Tcharam 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 Ai Ai Gente, que lindo Olha, tem um botãozinho Que legal Ai, aqui encaixa o celular, ó Dá até pra gravar agora umas lives, gente Vamos tentar montar aqui, galera Vamos tentar ligar? Vamos tentar ligar Vamos tentar ligar Arrematei! Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, tem os Nossa, é de três cores Ó Tem essa amarelada Amarelada, velho Essa aí é branca, né? Uhum E essa é a mais Tem a Tem a A branca mais forte É A branca mais leve E a amarelada Nossa Ai, que lindo Que chique, velho Gente, olha isso, gente Gostei bastante da minha ring light Nossa, estavam muito ansiosos pra poder Ligar logo, né? Mas como eu falei pra vocês Eu decidi segurar um pouco, né? A ansiedade de abrir E olha Olha isso, gente Olha que lindo Agora eu vou gravar meus vídeos melhor Com uma qualidade melhor Aqui pra vocês, né? E também vou Vou tá fazendo live Lá no meu tiktok Se você não me segue No meu tiktok Vou tá deixando o nome Aqui pra vocês, tá? E também Estarei fazendo Várias sessões de fotos Agora Aquela coisa que eu amo fazer É tirar fotos Né? Então É isso que eu tenho pra dizer Só tenho pra dizer Que eu amei essa ring light Muito linda Muito linda E agora vocês me aguardem Porque vai ter muito vídeo novo Chegando por aí Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o seu like aí, tá? Mete o dedo aí na tela Né? Na tela não No like Mete o dedo aí no like, tá? Se inscreve aqui no meu canal Se você não for inscrito Tá? Que a gente tá chegando Ao rumo de 300 inscritos Tá? E também Deixe um comentário O que é que você achou Dessa ring light E se você também tem Uma ring light Aí na sua casa Me conta Como é que foi A sua experiência Tipo Quando chegou Como que você se sentiu Conta aí pra gente Que eu também quero saber Tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? E eu fico por aqui Apreciando a minha nova ring light Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente